Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, segunda-feira, quase caí no buraco aqui, chegamos aqui na obra, gente, vou dar uma mostrada para vocês que ontem a gente finalizou, eu nem sei o que foi que eu gravei, gente, mas eu vou mostrar para vocês como é que está a situação agora aqui. Pessoal, a chapona de ferro lá está refletindo, aqui está meio escuro, gente, as meninas quebraram a mureta que tinha aqui, o tijolo a gente já gastou tudo, estamos esperando chegar, o tijolo essa semana chega, a gente comprou mais mil tijolos, catamos todo o material que estava aqui e levamos para dentro da casinha, a gente tem que guardar o tambor aqui também, eu não sei se a minha mãe vai querer o tambor de novo, qualquer coisa a gente guarda lá para dentro. Aí está aqui, as meninas quebraram o muro, gente, meu esposo, sexta-feira vai alugar o martelete, vamos derrubar esse muro aqui, se Deus ajudar, né, aqui está tudo revirado, que o meu cunhado revirou esses dias atrás, ele veio aqui, mas gente, eu não sei o que nós vamos fazer, tem muito entulho aqui embaixo, sabe, não é só terra, é mais entulho do que terra. Aqui as meninas cataram o machado aqui, moeiro tudo aqui, o galho, né, a Fabiola está até com o braço doendo lá em casa, né, aí eu com a minha irmã varrimo tudo o terreiro aqui, terreiro, ó, o terreno, gente, e juntamos, está tudo aqui no buraco, ó, o buraco já está quase cheio, só que mesmo assim o pessoal já está tudo sujo, né, porque aqui, as árvores aqui não dão sossego, e como é inverno, está caindo tudo, ó, eu amuntei tudo aqui, as tábuas, o resto de coisarada está tudo aqui, gente, né, já dei uma boleta, limpada, juntei uns canos ali que a gente achou, está tudo ali, deu uma boa limpada aqui, aí a gente vai ter que dar um jeito nesses cavaletes, guardar eles, ali sobrou bem pouco tijolo, vamos usar ele essa semana também, tem pouca areia, mas essa areia acho que vai dar, pô, porque nós precisamos fazer, aí a casinha está aqui, gente, cobrimos, graças a Deus está coberta, ai, gente, que sonho, que sonho, nossa mãe do céu, aí aqui também, eu já comecei a juntar o lixo aqui também, gente, porque tem uma vala aqui, para já ir aterrando, hoje o que a gente vai fazer aqui, eu e o veinho, a gente vai bater de novo o nível e tal, e colocar o esquadro e, ai, eu sei lá, é, mas para começar a fazer a fundação dessa parte aqui, gente, gente, porque assim que quebrar lá, a gente vai vir jogar tudo o calice aqui, sabe, vamos colocar tudo aqui, é, aqui, ó, a gente já está lá com três degrauzinhos, ó, cada resto de obra que sobra, a gente faz um degrau, e aqui, ai, amor, acho que eu esqueci o papel da lua, ó, o veinho deu até a luz, gente, ficou aqui, ó, 10 de tarde, já está até escuro aqui, gente, né, porque o beral aqui ficou bem grande, a gente ficou 1 metro e 21 mais 15, né, ah, daí ficou fraquinha, então, pessoal, está assim, a gente trouxe tudo para cá, a gente não, meu marido, né, trouxe tudo para cá as coisas, aí ele trouxe aqui o, para tampar o banheiro, né, colocou os dois aqui, né, porque está lá fora, a gente está estragando o nosso madeirite, banheirinho está aqui, gente, e ficou meio escuro aqui dentro, ah, é, banheirinho, aqui é a porta, ah, não, aí, ó, o banheiro já tem porta, então é isso, gente, ficou assim, ó, o telhado, gente, não, não ficou aquele serviço impecável, sem nenhum, né, amor, né, deu um pouquinho, né, o último ali, né, deu um, a gente teve que comer um dentinho, né, mas, gente do céu, ficou muito bom, muito bom, daí ali, né, vem a calha, daí tampa tudo, mas, olha, eu e o velhinho arrasamos, aí, olha o que que eles inventaram aqui, disse que para treinar, para, para, para luta, como é que é, amor? Dali é o saco. Vai. Aham, gente, o Dali é um socador, olha lá, é que aquele caibro, gente, ele está, está envergado para cima, assim, ó, aí colocaram o peso aqui, para poder o caibro baixar, para ver se baixa, né, com o peso do telhado e mais o, 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 coisa, que as madeiras, igual falei para vocês, é uma em torno de palau, está para cá, mas, está aí, gente, então é isso, vamos ver o que vai fazer, qualquer coisa eu filmo para vocês depois o que nós fizemos. Pessoal, já chegamos aqui no condomínio, no condomínio, da onde, da onde, condomínio, gente, já chegamos aqui no nosso terreno, pessoal, gravei um pouquinho para vocês ali, o rapaz veio entregar nosso tijolo, duas semanas já atrasado, e olha ali, ó, o tijolo, né, olha aí o tijolo, virou o pallet inteirinho, gente, em cima do caminhão, inteirinho, e aí eu mesmo com a coluna ferrada, ontem eu tive que ir para a farmácia, gente, tomar uma injeção na bunda, porque a coluna riu mesmo, não teve o que fazer, gente, e daí eu tive que tomar uma injeção, estou ainda com muita dor, mas eu já estou conseguindo levantar a perna e estou andando bem, porque eu não estava conseguindo levantar a minha perna esquerda, estava bem ruim. Gente, e agora, bora trabalhar, colocar todo esse tijolo para dentro, meu marido vai quebrar o muro e eu vou deixar aqui gravando um pouquinho para vocês, bora, ó. Meu Deus, meu pai. O maridão estragou o dedo ali para variar, vou mostrar para vocês como é que conserta o dedo do homem. Ui, amor! Tive alguma coisa? Meia hora depois. Pega a cola de cano, taca no dedão do homem. Arregaçou com a cabeça do dedo de novo, né? E aí 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 Dica aí pro pessoal Regaça o dedo na hora Gente, olha, eu também tô toda suja Olha a situação Bora pra casa tomar banho e descansar um pouco A casa deixou um batido? É, segundo ele, tá chamando eu pra dormir aqui, ó A casa deixou um batido? Aí tem Tem que colocar meu pênis, né? É bom, né? Ai, 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 povo Bora descansar um pouco, tô quebrada Gente do céu Olha o teto do carro Minha nossa senhora Vai uma rocete, treliça, duas colunas ali E o troço tá que só chacoalha Pensa um barulhão Ai, que medo E o medo, ó, cuidado Gente, e o medo de fazer igual o Chaves Virar a curva lá E dar na orelha de alguém com o negócio Gente de Deus, que medo E aí, que medo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Nem oito horas da manhã é, amor Nem oito horas da manhã é E ele ali Fazendo barulho Fazendo barulho Meu Deus, gente Bom dia, pessoal Sabador por aqui Gente Tá friozinho pra caramba E o homem já acordou Aqui já animado Hoje vem bem cedo Pra ver se rende, né? Vamos Derrubar aquele danadão ali, ó Aquilo ali é a nossa função hoje do dia Ontem a gente saiu daqui de noite De novo, né? Porque quinta-feira a gente saiu de noite Lá vai ele Gente, vamos derrubar esse muro ali, né? A prioridade A prioridade é derrubar o muro Aqui, gente Esse que ele tá arrancando ali É onde a gente vai fazer a A viga da casa Gente, tem uma viga passando no meio do terreno ali Vou mostrar pra vocês Pra vocês terem uma noção Eu não sei o que Com certeza aqui tinha uma casa Ó, a viga pega Do muro da frente, gente E essa viga vai correndo Inteirinha Ó lá, ó Até onde tá ele lá E a viga vai até mais um pouco pra frente Aí ontem de noite Eu tava tentando quebrar, gente Eu bati Acho que umas três vezes o martelo na minha mão Gente do céu Se eu lembrar eu mostro pra vocês Que eu tô Agora tô de luva Chega até inchada na minha mão aqui, ó Tá até preta De tanto que eu bati o martelo ali, ó Pra tentar quebrar a viga Aí ontem a gente começou ali A fazer o O negócio pra fundação, né Então é isso Tô falando com o pessoal Enquanto você tá atrapalhando Aí, gente A gente começou a fazer a marcação já da Da estrutura da outra parte da casa, né Então é isso, pô Bora trabalhar É isso, pô A CIDADE NO BRASIL 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 Pessoal A CIDADE NO BRASIL 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 E o CIDADE NO BRASIL sorvete, sorvete ai calma ai sorvete, ai meu deus do céu pode olhar a mesa, pode ficar bonitinho cheio de arroz cheio de arroz, e as panelas todas no chão ai que lindo que tudo menina vai filha, eu vou e quer filmar você também ah, mas eu queria filmar você também pessoal finalizando aqui o domingão batimos os concretos lá gente do portão meu cunhado, minha irmã, todo mundo aqui ajudou apareça minha filha, apareça ai essa santa aqui, veio aqui gente e aumentou a minha casa de novo de novo Reginaldo, esvazia as bolsas ai, roubando minha obra gente, gente ela deu a ideia da gente aumentar essa casa mais pra cá olha lá, o outro também esvazia o gente vai aumentar a casa aqui vamos puxar a casa até aqui vamos fazer um uma uma sala e uma cozinha grandona aqui vamos colocar um banheiro aqui a gente já colocou uns tijolos aqui e tal pra cá daí vai ser a garagem até lá pra frente tem uma deusa aqui uma louca, uma feiticeira e aqui no caso vai virar o meu quarto vamos tampar aqui e é isso meu povo mas importante que finalizamos aí conforme for a obra eu vou explicando pra vocês como é que vai ficar a casa lá gente, batemos aqui ai, eu tô toda arrebentada aqui ó aqui ó, a viga aqui gente, a viga lá a gente bateu também tá escondida aí de baixo aí mas tá tudo batido essa semana eu volto e mostro pra vocês como é que ficou gente olha que bagunça minha nossa senhora então é isso finalizamos né agora só semana que vem só na próxima né que semana que vem é aniversário da Fabiolinha gente 14 anos então é isso pessoal então é isso meu povo obrigado muito por ter assistido esse vídeo um beijo fiquem com Deus e até os próximos tchau tchau